Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Se você já me conhece, que bom, fico muito feliz. Agora, se você chegou por esses dias, eu sou a Cris Carmos, seja bem-vindos. Juntos somos mais fortes cada vez mais. Deixa eu fazer uma perguntinha básica. Gente, a pessoa tá com uma cara, meu Deus do céu. Deixa eu fazer uma perguntinha básica. Quem aqui, quando tem bolo de andar, se sente até mal no dia anterior? Fica com insônia? Quem? Quem? Eu. Gente, eu acho que quem não sente isso, porque eu conheço minha amiga direta, a gente sente isso. Tudo bem que é o meu terceiro, mas deixa eu te falar. Quem não sente isso é porque pega a encomenda direto, ou já tá nessa área há muito tempo, ou faz, a parte de cima, bolo fake, que eu acho que é o que eu vou fazer a partir de hoje. Porque assim, eu vou me preocupar menos, inclusive no transporte. Tava vendo que algumas amigas minhas, elas já fazem isso também. Eu já vi grandes chefes também fazendo isso. Então, agora vai ser assim. Bolo de cima, só se for fake. Que, ofa, a gente sofre um pouquinho. Bom, gente, meu bolo é pra sentar aqui hoje, 8 horas da manhã. Agora são exatamente, acho que 6 e 15 ali, acho que eu tô vendo, 6 e 15. Só que aí eu deixei ele praticamente pronto ontem. Porque eu uso dois chantilly's. Um deles permite isso. Eu já ouvi falar que todos permitem. Desde que vocês hidratem bastante. Mas eu não quis arriscar na dúvida. Eu comprei esse, só que não racha. Então, os bônus já estão pré-prontos. Então, por isso eu não consegui filmar pra vocês alguns detalhes ontem. Na verdade, esse vídeo não é pra ensinar não, tá? É só pra dividir com vocês mesmo. A minha experiência. Tipo assim, o meu momento. Não tô aqui pra ensinar, tá bom? Mas, enfim. Nos três bônus de andares que eu fiz, cada um eu usei uma estrutura. No primeiro eu usei um banquinho. No segundo eu usei palitos. E agora no terceiro eu resolvi usar um cano do profissional. Porque os outros dois bônus foram entregues aqui no condomínio. E esse é fora, praticamente em outra cidade. Na verdade, aqui na minha cidade. Mas como é um pouquinho distante. E o maridão vai entregar. Então, quis ter certeza que os recheios já estarão no ponto certo. Enfim, gente. Mas, deixa eu mostrar pra vocês, né? Primeiro. Pera aí. Olha, eu até deixei o preço pra vocês verem quanto custou. Venheram quatro canudinhos desses. Fiz o bolo normal. Igual os que eu faço aqui que eu posto, tá? Fiz o bolo normal. Passei chantilly. Coloquei um canudinho. Coloquei só um. Você pode colocar um palitinho na hora que eu... Depois que eu pensei. Pode colocar um palitinho fim. Tirar a medida e vir aqui cortar. Mas a anta aqui colocou esse aqui. E depois tirou e cortou. Todos os tamanhos iguais. Ou melhor, eu tentei. Mas tem que ser o mais próximo possível do tamanho. Pra o bolo não ficar incorreto na embalação. E o bolo... Eu vou mostrar pra vocês como tá agora. Como estão, né? Não, como tá. O bolo é como tá. Gente, eu tenho que estar me corrigindo. Porque, às vezes, o português da pessoa sai péssimo. Mas a gente vai melhorando. Esse aqui... Acabou quando eu limpei a base ontem. Esse aqui é um bolo de massa branca com doce de leite. Tá? Assei ele normal. Passei chantilly. E coloquei as bases ali. Não tá bem certinho, não. Mas se vocês conseguem ver a marca do outro bolo que eu vou colocar em cima. Eu medi com a forma, tá? Pra ter uma ideia onde eu iria colocar isso aqui. Beleza? Esse aqui é de massa de chocolate, recheio de chocolate. Ele foi colocado no isoporzinho que tá ali embaixo. É... O ideal é aquele isopor de prato, tá? Porém, aqui eu não encontrei lugar nenhum. Porque falaram que o fabricante deles é bem complicado de entregar. Difícil de achar. Já no Rio de Janeiro, minha amiga acha com facilidade. O que que eu fiz? Peguei dois isopores, aqueles fininhos. Vou mostrar pra vocês o disso daqui a pouco. Juntei um no outro com fita banana. Não é fita banana, não. Vou mostrar pra vocês também, tá? E aí, eu colei um isopor no outro. Medi no bolo e cortei. Depois eu fui com a faquinha. Na verdade, fiz com a porta da tesoura. Um furinho embaixo. Onde eu conseguisse colocar esse pega-balão. Que é bem grossinho, tá bom? O que que vai acontecer? Quando eu unir os dois bolos, colocar esse aqui em cima do outro. Eu vou passar esse aqui no meio. Juntando os dois. Pra fixar, tá? Juntando os dois. Aqui, nesse bolo de baixo. Quando eu tirar ele daqui e suspender de um jeito que o meu marido vai. Isso foi uma coisa minha. Não vejo ninguém fazer, não. Foi uma coisa que eu quis fazer. Pra eu acertar de cara o buraquinho. Eu vou pegar um palito de churrasco. Quando eu suspender o bolo. E vou enfiar o palito de churrasco com a pontinha bem fina pra cima. Pra eu saber onde é que tá o meiozinho aqui. E aí, sube ele todinho. Não deixo nada aparecendo aqui embaixo. E o palito continua aqui. E vou encaixar meu bolo no outro. Depois, eu venho com isso aqui. E vou enfiar no mesmo lugar que o palito está. Tá bom? E coincidir que naquele outro buraco, naquele outro bolo, tem um buraco aqui no meio. Orar pra coincidir que o buraco seja o mesmo. Se não for, não tem problema. A gente dá uma viradinha e vai conseguir. Beleza? 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 Agora eu devolvo ele pra cá. Sem tirar a espátula, vocês conseguem olhar pra ver se tá torto, não tá torto. Enfim, mas mesmo se ficar torto, gente, vai ter uma flor aí que vai ajudar a gente, tá bom? Aí, eu vou tirar uma com cuidado. Puxei devagarzinho. E agora eu tiro a outra. Tirando pra cima, assim, ó, pra não borrar o bolo. Pronto. Agora o nosso bolo tá certo, aqui. E aí, sabe aquela guia? Aqui eu vou medir o bolo por alto, mais ou menos, e vou cortar, tá? Pronto, cortei. Agora eu vou enfiar... Deixa eu limpar isso aqui primeiro. Gente, essa dica do palito aqui, eu que quis colocar, mas se vocês não quiserem, não tem problema, tá? Aqui eu vou enfiar o palito, esse aqui, e vou descer. Segura o de madeira, tá? E desce girando, pra não fazer muito estrago no bolo. Aqui você já pode tirar já esse, porque você sentiu que já passou, já passou dentro do isopor. E aí, pronto, só enfiar até embaixo. Eita, ficou maior. Mas aqui tem problema não, que vai uma rosa aqui, tá? Mas pra ver se quiser, você tira e corta. Eu acho que eu vou descer e vou cortar. Puxei, vou segurar. E vou cortar. E aí, pronto. Agora vamos pra finalização. Você vai escolher o lado que você mais gostou do bolo. E vai começar. E eu fiz uma besteira aqui, mas dá pra corrigir. E graças a Deus eu sou percerto. Eu esqueci. Mas assim, quando você finalizar com a espátula, fica a marca. O segundo bolo tem que ser a mesma coisa. Você tem que colocar marca com marca. Que você pode jogar ele pra trás. Ou nesse caso, eu já pensado ontem, pegar esse lugar de finalização da espátula e colocar as flores. Enfim. Mas por agora não. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele na geladeira. E vou pintar nosso chocobol. Tá? É... Geralmente eu compro ele preto e branco e vou separando, usando de acordo. Como eu sabia que esse bolinho aqui, eu iria usar uma quantidade maior. Porque vai finalizar aqui todinho. E aqui todinho. Igual, mais ou menos, a ideia que a cliente mandou. Então eu comprei esse pacotinho grande e eu acabo usando em outras coisas também. Mas enquanto isso, ele vai ficar na geladeira, tá? Pronto. Então, coloquei as bolinhas aqui. E agora eu vou colocar o perolado, tá? Eu tô dando açúcar arte. Aí eu coloco uma quantidade. Vou balançar e depois eu passo uma peneira bem sequinha pra tirar o excesso. Tá bom? Agora, na bombinha com álcool de cereais, eu vou colocar esse perolado, o nacarado. Geralmente, vai esse aqui. Só que eu acho esse aqui que dá um efeito muito bonito. Então, já bateu no bolo todinho antes de colocar as flores e antes de colocar esse aqui, tá? Mas agora pausa pra tomar um pacotinho, né? Porque eu mereço. É, galera. Ainda bem que a gente tem uma flor, né? Porque olha só o que meu dedo fez. Gente, esse finalzinho. Eu tenho que ter tanto cuidado. Não sei por que aconteceu isso. Mas, enfim. A gente vai usar o nosso favor isso aqui. Bom, prestar atenção, Maria Cristina. Coloquei aqui a nossa bombinha. Eu usei uma cor nessa bombinha. Então, por isso... Ai, tem que colocar o caninho. Esqueci. Pera aí. Pronto. Nessa minha bombinha, eu usei uma cor forte. Eu usei o amarelo nela anterior. E aí, então, eu vou testar aqui na parede. E vou começar na parte de trás do bolo, tá? Outra coisa. Esse bolo tinha que estar na balharina. Mas eu tô com medo dele não aguentar. Porque aqui tem quatro quilos e... Quatro quilozinho. Que quatro quilos? É... Praticamente quatro quilos. Tá bom? Então, complica um pouquinho. É, botando a balharina. Então, eu vou bater isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí. A diferença. Isso aqui dá um brilho. Eu deixei aquela coisa de casamento mesmo, né? Com a balharina, isso aqui seria fácil. Mas... A gente não quer fazer mais burrice, né? De ovelha. Dá pra gente ir assim, ó. Se não fosse o topo, a gente poderia criar outra coisa aqui, né? Porque depois que esse bolo tá em cima do outro, você tem que fazer, tomar cuidado mesmo. Porque depois de balizar ele de novo, eu vou estender. Se você fosse aquele bolo livre que a cliente escolhe, fala assim, ah, eu quero um bolo assim, 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 e você decora. Porque aí na hora você pode colocar alguma coisinha, né? Agora eu te falo, se limpar um bolo já é um pouquinho meio que... Ui, sofrimento? Você imagine um bolo de casamento, né? E esse aqui eu não vou aproximar tanto, assim, do bolo. Porque pra minha sorte, vai ter as bolinhas, né? Então aí eu não preciso chegar tão pertinho. E mesmo se eu chegar pertinho e burrar, eu vou ser salva pelas pérolas. Então, gente, agora é só limpar mesmo. E vamos colocar nossas pérolas assim, que vai levar um tempinho bom. Então, eu tenho uma hora pra terminar esse bolinho. Pronto, galera. Pegam a cadeira, senta e vamos colocar a pérola. Olha, tá vendo essa pinça? Essa pinça realmente eu comprei na farmácia. E ela é pra quê? Pra fazer sobrancelha. Mas a gente comprou só pra isso. E eu acabei comprando até com detalhe. Comprei dois modelinhos, tá? E agora aqui, gente, não tem como filmar, né? Porque é colocar essas pérolazinhas aqui, uma por uma. Tomando que der pra não burrar o bolo. Paciência. Porque o bolo tá praticamente pronto já. E tentar não fazer mais bobeira, né? Então, eu vou terminar e já volto. Então, meus amores. Eu não filmei como eu coloquei as flores. Porque, na verdade, é uma coisa muito simples. Você vai posicionar, né? Lembrando que aquela última eu coloquei em cima daquilo onde minha mão esbarrou. E agora vocês vão observar a mudança de cor. Não tem filtro, não tem edição. Simplesmente o fundo faz isso, né? Então, mas a cor original é da primeira foto. E aí? O que vocês acharam? Se o vídeo serviu pra você, deixe o seu like, se inscreva no canal. E te espero lá no Instagram, tá bom? Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau!